Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na laterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando E são tantas marcas que já fazem parte E são tantas marcas que já fazem parte Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não crê Nem nenhuma ilusão Ninguém crê Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O meu coração já estava acostumado O meu coração já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava acostumado O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu sou barulho Bem Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quero amor ou vá pra fora Ou você me engana Ou não está madura Quer ver Ou está você agora E você me engana Só abro pra você Só abro pra você, mas ninguém E você me engana 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 É da boca pra fora Quando a gente ama, é claro que a gente cura Fala que me ama só, é da boca pra fora Quando a gente ama, é da boca pra fora Quando a gente ama, é da boca pra fora Ah, quase ninguém vem Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça com você Quase para, me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te abraçar Te beijar De novo De novo De novo Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois De varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor também Nós dois já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Vemos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar à vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Depois Nós fizemos Nós fizemos Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Procuro um amor que seja bom pra mim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Se você for, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você Aquele dia Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida E mais Pediu ao vento pra trazer você pra mim Aqui pra mim Morando nos meus sonhos Morando nos meus sonhos E na minha memória Pediu ao vento pra trazer você aqui Aqui pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui E volte aqui Pro meu peito 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 Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo E o seu colo É o meu abrigo Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina A luz ilumina Vida boa Brisa e paz Trocando olhares Ao anoitecer Ir à toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Lá e ar e a lá 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 e a Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Gosto mais de te ver, leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você, leozinho Parra de sim, triste ser, leozinho O meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã A pressão do meu leão, como um irmão O meu coração é só, pai de toda a cor E quando ele é duro a pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leozinho De moiar minha juva E se aperta de você e entrar no mar Gosto mais de te ver, leozinho E se aperta de você e entrar no mar E parra de sim, triste ser, leozinho O meu coração tá só E basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã Arrasando meu leão, como um irmão O meu coração é só, pai de toda a cor Quando ele é duro a pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leozinho De te ver entrar no mar E se aperta de você e entrar no mar Tenho andado distraído Impaciente, indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdicei Quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu quero mesmo que você Cada um de nós tem o seu próprio jeito De ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos Sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Verso do direito É a busca dos desejos Que culpa Brontecem as flores Seus espinhos Preferem os quietos Que a solidão da noite Assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre temos um jeito Tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cacus Que a solidão da noite Assista Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Eu já tentei com outro alguém Eu já tentei com outro alguém Dona, desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona Dona, desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra cobre, o passarinho, entra pomba e o gabião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona Dona É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É igual a sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores É ensinar Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu 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 não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva, quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras apenas palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Que o nosso amor pra sempre viva Palavras, 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 palavras Palavras, palavras, apenas, apenas Palavras ao vento Música Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E criar Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Uh, 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 uh Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Sua incompressão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo 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 Eu te amo